O novo conteúdo de Don't Starve Together referente às cavernas foi apresentado na última quinta-feira, dia 22 de agosto, em uma live feita pelos devs no canal oficial da Clay. E aqui nesse vídeo eu vou trazer um resumo sobre alguns pontos que foram abordados durante essa live. Mas, para quem já quiser conferir o conteúdo em jogo, a beta já está disponível para todos. Então talvez eu traga mais conteúdo conforme a gente for testando as coisas in-game. Bom, vamos lá. Será realizada uma alteração na skill tree da Winona. Quando utilizarmos aquele óculos da Charm, também será possível criar pontes nas cavernas, e não só na superfície. Além disso, remover a possibilidade de andar por cima do Void. Ou seja, não será mais possível realizar aquele glitch em que podemos atravessar o mapa nas cavernas andando acima do Void. Algumas pessoas que jogam Don't Starve Together no PC utilizam um mod que possibilita a criação de pontes nas cavernas, para ajudar a atravessar certas áreas. Mas agora isso será implementado no jogo. Sim, teremos uma ponte craftável para as cavernas. E isso poderá ser craftado por qualquer personagem, e conforme os terremotos vão acontecendo, a ponte vai se desgastando e chega uma hora que elas quebram. Também terá um update relacionado às minhocas das cavernas, onde vai aparecer essa minhoca gigante, e eu ainda não entendi como ela vai realmente spawnar. Mas assim como as waves de Hounds, conforme o passar do tempo, vai aparecer no Parglitz, pode ser que ela tenha um comportamento semelhante, aparecendo de tempo em tempo nas waves de Deep Worm. Ao derrotá-la, ela vai dropar ossos, tulecite e carne de monstro. Também serão adicionados novos itens, que poderão ser feitos na Forja das Sombras. Um deles é o Gloomerang, que diferentemente do Boomerang comum, não será necessário ficar pegando de volta. E o dano é baseado na distância que você está do seu wall, e ele poderá ser reparado assim como os demais itens das sombras. Outro item será o Shadow Mall, que vai sendo aprimorado conforme a quantidade de bosses que você mata. E além disso, ele tem o aspecto de Lifesteal, ou seja, conforme você ataca, você recupera a vida. Será possível craftar dois novos itens para o Bífalo, que é o Bífalo Gloombell, e essa Sela das Sombras. Mas falando um pouco mais sobre o Bífalo Gloombell, a princípio ele funciona semelhante ao Sino Convencional, que entregamos ao Bífalo e colocamos um nome nele. Mas com esse, quando o Bífalo morrer, será possível revivê-lo ao troco de uma quantidade de vida máxima, como se fosse aquele coração que a gente entrega para o amigo, e a vida dele volta com aquela barra preta. Então, teremos também essa barra preta, só que no caso, nós que teremos essa barra preta quando reviver o Bífalo. Também terá um custo muito grande de sanidade, mas no caso, a sanidade continua no valor máximo convencional. Terá uma nova criatura das sombras, chamada Mimic, que fica com aparência semelhante a alguma ferramenta que é deixada no chão. A única função dele até então é atrapalhar o jogador, achar que está carregando a ferramenta, mas quando for utilizá-la, não será possível. Uma outra criatura do Rift será essa cobra. Como a gente vê aqui na luta dos devs, ela é bem ágil, seu ataque é bem rápido, né? E aparentemente ela não possui tanta vida assim, pois utilizando já o equipamento de Brightshade, a espada de Brightshade, ele acaba matando ela bem rápido. Também terá essa nova criatura, aparentemente vai ficar próxima daquelas áreas de miasma, que é uma espécie de slime, né? Essa gosma preta, que vai causar lentidão e caso ela pegue o player, vai causar dano. Também terá um novo mob, que é o Rei dos Coelhos, que no caso seria daqueles coelhinhos que ficam na superfície. Ao entregar muitas cenouras nas tocas dos coelhos, ele aparece. Com ele será possível efetuar algumas trocas de itens. Ele vai te dar acesso a uma armadura feita de cenoura, um ninho de coelho, é um chapéu que fica com um coelho na sua cabeça. E um outro item que ao utilizá-lo abrirá uma toca de coelho em que você consegue armazenar itens. E pelo que eu entendi, ele vai funcionar semelhante à caixa do Max, ou seja, terá essa ligação entre as tocas. Caso você venha atacar o Rei Coelho, ele vai se transformar nessa forma do capiroto. E vai invocar banimentos das sombras para defender ele, além de que ele mesmo ataca dando essa voadora em cima de você. Caso você derrote esse coelho, ele vai dropar o Rabbit King Saber, que é um item que eles não falaram muito a respeito. Então, ainda vamos precisar testar para dar mais informações sobre. Vai ter uma nova criatura das sombras, que vai aparecer nas ruínas. E creio que ela vai spawnar durante os períodos de Nightmare, a hora do pesadelo. Também terá um coelho diferenciado, que vai aparecer na superfície. Que é o Fortunius Rabbit, o coelho sortudo, o coelho da sorte. Que, quando você pegá-lo, ele vai se transformar no Rei Coelho. Sem a necessidade de ficar entregando cenouras na toca do coelho. Bom, esse foi um resumo do que rolou nessa live da Clay. Talvez eu traga mais informações conforme a gente for testando a beta. Mas ela está disponível para todos. Quem quiser testar e conferir esse conteúdo, basta colocar seu jogo no beta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Considere se inscrever no canal, deixar o like e, se tiver mais alguma informação, comente. E se você assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.